Música Fala Bahia! Música Fala Bahia! Música Mostra o irmão que o sol vai brindar Música Se o lance tá na cor, a coisa é essa Música Se o lance tá na cor, a coisa é essa Essa, essa, essa Não tô vendo pra quem quiser Música Disse para o irmão que não quer se tocar Música Falei no passado sem falar na cor Música Mostra o irmão que o sol vai brindar Música 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 Música